A autoridade de segurança ao lançamento matada ao antarabando Iasuku Dilor, posto administrativo da Gluta-Município-Vikkeque. Se o Iasuku Dilor já se sentiu, o objetivo do lançamento é proteger a natureza do Iasuku, e o regulamento que se socializa em todas as aldeias e que se implementa. O Iasuku Dilor é proteger a natureza do Iasuku, e o regulamento é proteger a natureza do Iasuku. O Iasuku Dilor é proteger a natureza do Iasuku, e o regulamento é proteger a natureza do Iasuku. Quando eles identificam recursos naturais, existem recursos naturais, e depois eles discutem sobre a gestão de recursos naturais, baseado na comunidade, e o programa é para o futuro. Agora, o programa de implementação e continuação, claro que depois de estabelecer, depois de processo participativo de plano UZARAI, não estabelece regularmente. Entretanto, o programa de RACI que está no apoio de fundos do governo Alemanha, implementa o RACIJ para ser uma agência internacional de Copa, incluindo o engenho local de RACI, o facilitador de RACI, o Brasil Carvalho RTTL.